Salve rapaziada aí, primeiramente um bom dia, boa tarde, ou dependendo aí do horário que você estiver assistindo é uma boa noite, certo? É o Caeta aí ó, que tá na voz diretamente aí da Zona Norte de São Paulo, pra ser mais específico aí na quebrada do Jardim Brasil, certo? Vou tá soltando algumas músicas aí que já soltei, tá disponível na internet, vou tá soltando também algumas músicas novas, tá ligado? Pra futuramente eu vou tá lançando e se vocês quiserem tá acompanhando, é isso mesmo, certo? Batata Aquila, pode mandar o beat. O nome dessa daqui é Made in Japan, essa já tá disponível aí na internet, se vocês pesquisarem lá, Kaito, Made in Japan, vocês vão tá encontrando, certo? Ó Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine, meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine, meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Chama a fia afiada, eu sou samurai, um grave batendo, senta pro pai Pumbu sobe que sobe, do nada cai, paralisa meu bonde, sou abunai Sou gashi, tô ocupado, pensando nada é por acaso Meu trampo virando, porque tô trampando, não tamo fumando, presando trancado no quarto Sai de baixo, do gueto, para ser mais claro Meus versos é real, não faço personagem pra poder subir nesse palco Fuck all fake friends, eu não faço por fame Hoje é nóis no game, amanhã é nóis também Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine Meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Trap, funk, gang, smoke, cunk, bang, use coach, pain, tipo jack shane Kurt Cobain, Sprat, Coden, flow do além, shimura kens E o Goku Goten, bala, tá no pente, sem no pain, no gain, salve quando pain Kevin Durain, enterramos bem, de Mercedes-Benz, gang, 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 yeah Abilite no seu telefone, Adilite já sabe meu nome Tô sagaz, mano, cheio de fome, me escuta no fone, me filma de longe Quando viu, tá bolando fininho, eu passei ela olhando pra mim Elas acham tá cheio de gin, mas asa cê nunca deu nada pra mim Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine Meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine Meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine Meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Meu mano, eu sou Made in Japan, meu mano, não use cocaine Meu mano, eu amo Mary Jane, fuck all your gang Mais ou menos dessa forma aí, cês vão tá encontrando lá na internet É isso, o nome dessa é Made in Japan Aí, pra dar continuidade, né mano Aproveitando aí que é o... Em comemoração aí é o Dia do Funk, tá ligado? Em homenagear o Da Leste, pá Que também foi uma pessoa muito importante Pra minhas inspirações na música e tudo mais, tá ligado? Porque o funk sempre foi presente na minha vida desde a infância, tá ligado? Por conta aí da localidade onde eu moro Da onde eu fui criado e tudo mais, entendeu? E o Da Leste era uma das minhas grandes inspirações Que me motivou até hoje estar fazendo música, tá ligado? E o nome dessa daqui é Super Saiyajin Pode soltar, DJ Como cês pode tá observando aí o cabelo já tá azul daquela forma que é do modo superior Tô perto do progresso e tô longe do B.O. Passei da fase de ficar louco de O Deus me acompanha, então nunca fico só Tipo Snoop Dogg, chama drop like só Parça não sou braza porque aqui sou Nihondin Menola de pistola, não escolhe isso pra mim Se eu tiver no Nihon vou me considerar gaidin Mas no jogo do trap eu sou Super Saiyajin Pensou que eu era boy que eu não sabia fazer trap Agora ele chora sempre que eu lanço uma track Vários sanguessuga agora não sai do meu pé Viu o frão pio e no sigilo e não de ré Chega com respeito e no sapato seu mané Passo a visão de Kri e nunca fico de chapé Quero minha família bem e o bolso cheio de okané Passo hit nesse pique sem limite de o zun ю Parça não sou braza porque aqui sou Nihondin Menola de pistola, não escolhe isso pra mim Se eu tiver no Nihon vou me considerar gaidin Mas no jogo do trap eu sou Super Saiyajin Parça não sou braza porque aqui sou Nihondin Menola de pistola, não escolhe isso pra mim Se eu tiver no Nihon vou me considerar gaidin Mas no jogo do trap eu sou Super Saiyajin Big, 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 meu Mais do que lasanha já dizia o Dalet Saudade desse mano que sempre cantou com fé Morreu em cima do palco, é de se aplaudir de pé Referência de fato, as músicas do cara na quebrada fala alto Nunca esquecido por nós, sempre foi lembrado Se nós vem hoje é porque os cara lutou no passado Tô perto do progresso e tô longe do B.O. Passei da fase de ficar louco de O Deus me acompanha, então nunca fico só Tipo Snoop Dogg, chama Drop It Like Só Tô perto do progresso e tô longe do B.O. Passei da fase de ficar louco de O Deus me acompanha, então nunca fico só Tipo Snoop Dogg, chama Drop It Like Só Parça, não sou gaza porque aqui sou nirondinha Menor lá de pistola, não escolhe isso pra mim Se eu estiver no nirond, vou me considerar gaidinha Mas no jogo do trap eu sou super saiyajin Parça, não sou gaza porque aqui sou nirondinha Menor lá de pistola, não escolhe isso pra mim Se eu estiver no nirond, vou me considerar gaidinha Mas no jogo do trap eu sou super saiyajin Parça, não sou gaza porque aqui sou nirondinha Menor lá de pistola, não escolhe isso pra mim Se eu estiver no nirond, vou me considerar gaidinha Mas no jogo do trap eu sou super saiyajin É me faça, não sou braza, porque aqui sou Nihonjin Menola de pistola, não escolhi isso pra mim Se eu tiver no Nihon, vou me considerar gaidin Mas no jogo do trap, eu sou super saiyajin Pode soltar a próxima, J.D. O nome dessa daqui é Nihon, certo? Esse aí tá disponível na internet também, com videoclipe Só se pesquisarem lá, Kaito, Nihon, certo? Eu tenho sangue nipão Eu te derrubo de pão Tiro uma foto, Nikon Representando o Nihon Eu tenho sangue nipão Eu te derrubo de pão Tiro uma foto, Nikon Representando o Nihon Eu vou lançar uma moto da Honda Ho-ho no jet que as minas se soltam Desprete no gelo, nem nada de solta Estoque de rimas eu tenho de solta Chego na roda botando minha conta no K Mas você motivou de chacota Se você não respeita mano, já nota que os meu menino vai tudo na volta Mola amortece na sova Somos tendência de moto Eu vou colar esse na dólar Vou fazer dinheiro lá fora Certeza que eu vou se rolar Fala a verdade e me enrolar Matos no vídeo aqui tá naim E nos comentários só pra rapaz Na bala pula no wall Essa é pancada no show Joga o taré no tarol Botando tempero em cima do meu flow Fio no match low call Fica no piso em meu cor Independente da cor E esse vai ter que admitir que tem esse dom Na bala pula no wall Essa é pancada no show Joga o taré no tarol Botando tempero em cima do meu flow Fio no match low call Fica no piso em meu cor Independente da cor Cê vai ter que admitir que tem esse dom Eu tenho sangue nippon Eu te derrubo de pão Tira uma foto nippon Representando Nihon Eu tenho sangue nippon Eu te derrubo de pão Tira uma foto nippon Representando Nihon Eu tenho sangue nippon Eu te derrubo de pão Tira uma foto nippon Representando Nihon Eu tenho sangue nippon Eu te derrubo de bom Tiro uma foto, ele encontra Te represento, ele não Yeah, uh, wow, yeah Frenesi, Caipro, Meridia P Frenesi, Caipro, Meridia P Tá ligado É isso, rapaziada Pode soltar a próxima já, Batata Eu nem me recordo aí qual que é o nome da próxima canção aí Bates nesse beat Pode parar Essa daqui eu vou tá lançando em breve, hein, mano Yeah, yeah Há muito tempo eu vejo irmãos Se afundando na armadilha Só deixando passar sua vida dia após dia Mas que fita Não vou falar de alegria Porque ultimamente minha mente sempre me complica Me dá o remédio pra eu poder ficar suave E foda-se Eu preciso disso sem maldade Mais do que fome e luxo eu quero paz e serenidade Eu venho me questionando o que eu fiz pra sanidade Mas que fase que não passa eu não consigo abandonar a solidão Passando pelas guerras turbilhão, né filhão? Fica foda pra manter a mente insana E acordar no outro dia parecendo o talibã E é por isso que hoje eu rezo pela vida do parceiro Que sempre tava comigo e meia esse bombardeio Também peço proteção que nunca saia do meu lado Que na volta da minha casa eu não trombe nenhum safado Vários estão moqueados, vários estão camuflados Vários estão fardados, vários estão do seu lado Falando que é amigo, aquela fita tá ligado Mas quando a chuva esquenta primeiro e já sai vazado Que me livre de toda essa filantragem, faz favor Que ilumine a sua alma, que te traga mais amor Que elimine toda a raiva que o nosso povo passou E que guie todas as pessoas que me escutou Vivendo a vida e escrevendo apenas fatos Trilha sonora do que eu vivo e do que eu faço Pelos que eu amo, escorre sangue nos meus prazos Trabalha a mente e não sei jamais de acabar Vivendo a vida e escrevendo apenas fatos Trilha sonora do que eu vivo e do que eu faço Pelos que eu amo, escorre sangue nos meus prazos Trabalha a mente e não sei jamais de acabar Extremo norte de São Paulo, onde me encontro e onde eu vivo Fazendo minha jornada nas quebradas do Brasil Piela da Francisco, onde eu fico com meus amigos Nasci em Cacogal e cresci no Jardim Brasil Quando eu me expondo pra carai Direto eu vou pro canto, fico lá de quebradinho Não sei se perceberam, mas às vezes a voz não sai É que eu prefiro refletir sobre o que eu faço da minha vida Sobre o meu sonho de ter um rosto enquadrado Onde anda por aí de golfe e GTI De novo é mais ser humano a ser julgado Por causa da sua aparência de andar todo gingado É nosso jeito, meu parceiro, fazer o que? Se de terno e gravata nos olham com sorrisão E eu nem sei o que muda se nem deixa nóis viver Eu tô pouco me fodendo e boto a camisa do meu Tino Pra mim tá firme seria ódio tipo de japonês Mas tô correndo pelos que são oprimidos É que eu prefiro tá correndo com vocês Do que correndo com as pessoas que de fato é iludido Quando nós fala pra cidade, nós tá diferente Quando nós fala em outra quebra, nós dá a vontade Que nos diverte e deixe nóis com a nossa liberdade Fica suave que eu tô sempre fazendo a minha parte Vivendo a vida e escrevendo apenas fatos Trilha só na hora do que eu vivo e do que eu faço Pelos que eu amo, escorre sangue nos meus braços Trabalha a mente e não seja mais um cabaço Vivendo a vida e escrevendo apenas fatos Trilha só na hora do que eu vivo e do que eu faço Pelos que eu amo, escorre sangue nos meus braços Trabalha a mente e não seja mais um cabaço Tá ligado? Essa daqui eu não tenho nem nome Essa música aí ainda vou tá definindo, certo? Mas em breve aí, logo mais Vou tá soltando aí nas pistas Cês tá conferindo, certo? Pode soltar, pai As calças tá caindo aqui Mas nem liga, hein família O bagulho faz parte aí também Bates nesse beat Jardim Brasil, ZNSP, onde tudo começou CMX, tô correndo de P.O. Stay lit até chegar em Tokyo No meu pé, T.R.M.A.X Nard Casually, Edible X Tô culpando da D.O. Onde cê tava quando eu tava na P.O.? Tava no J, nunca escutei seu nome Agora você quer surfar na minha wave Hot beat, só ligar pro Uncle Ken Eles sabem, mano, sabem muito bem E agora eles querem fazer parte da minha gang Se tu quer fit, mano, tem que pagar bem Deposita, quero ser uma fase sem Na quebrada anda de Mercedes-Benz É o significado de que tô ganhando bem Quanto eles falam, getting money in the bank I don't give a fuck what the fake fans Queria só um boot, agora tenho logo seis Fita minha corrente, mano, tô comprando jeans Olha o bigode trazendo a coquinha No final de semana, tá em dia meu fade Mano, all-kite, no beat que estrala Mano, all-kite, só um hit que far Mano, all-kite, só um, mano, muito suave Mano, all-kite, tô chico Se eu falo de suave, porque tenho muito swag Esses caras falam muito, mas não chega nos meus bens Só mano, bagulho, bota lá, meride a penha Adiciono minha cultura, não é só questão de cash Falei de cash, quero muito cash sim É uma condição a melhorar pra family Quem aqui não quer, vai falar que pra mim Isso inveja não me afeta, mano, quanto hipocrisia Eu intensifico a da periferia Mas on-me, tô na frente da corrida Eu não vou perder pra boy, mano, nunca na minha vida Me te enchendo o saco, hã, olha quem diria Tô virando jogo e empurrando a s*** Tô lembrando o tempo, vou colar lá nas casinha Vota no bailão pra me reencontrar os cria Só brinde pra nós que tava na correria Same shit, tô correndo de B.O. Stay lit pra chegar em Tokyo No meu pé, tem Air Max, Nike Air, Julie E, Double X Tô com pano da G.O. Onde cê tava, quando eu tava na P.O. Tava no J, nunca escutei seu nome Agora você quer surfar na minha way Hot bitch, só ligar pro Labo Game E eles sabem, mano, sabem muito bem E agora eles querem fazer parte da minha game Se tu quer fit, mano, tem que pagar bem Deposita, quero só montar de cem Na quebrada, anda de Mercedes-Benz É o significado de que tô ganhando bem Quanto eles falam, getting money in the bank I don't give a f***, with the fake friends Seis Queria só um boot, agora tenham logo seis Fita minha corrente, mano, tô comprando jeans Olha o bigode, trazendo coquem Todo final de semana, tá em dia, meu fente Mano, ó o cate, meu beat, que extra Mano, ó o cate, só, hit, que vá Mano, ó o cate, sal, mano, moçoar Mano, ó o cate, eu giro, monga É isso, família O nome dessa daqui é CMX Tô planejando soltar em breve essa daí, hein, mano O bagulho já tá quase na bala O bagulho vai vir mais ou menos dessa forma aí mesmo Ouvindo Hugo, John no fone, eu tô muito lazy Mistura de drugs, mano, eu tô muito crazy Bola mais um cone, bro, você não me ofende Não tô nem ligando, mano, pego outra lady Joga na minha cara, joga na minha face Não tô preocupado com a minha conta nesse mês Tô comprando pano, gringo, prefi de hora e frente Pinote no espulho, ano, palio e quente, ó Duzentos por hora, acelero e vou na bala Se vier na bota, sabe, não arruma nada Muita variedade de produtos na minha mala Vendo pros playboy, torro tudo na quebrada Hoje vai ter baile, convoca rapaziada Fica à vontade, cada um caça a garrafa Alguns interpecentes busquei lá na cavalgada Ela se jogando louca pra sentar na vara Ouvindo Hugo, John no fone, eu tô muito lazy Mistura de drugs, mano, eu tô muito crazy Bola mais um cone, bro, você não me ofende Não tô nem ligando, mano, eu pego outra lady Joga na minha cara, joga na minha face Não tô preocupado com a minha conta nesse mês Tô comprando pano, gringo, grefi de hora e frente Pinote no espulho, palio e quente Ouvindo Hugo, John no fone, tô muito crazy Tô muito lazy Às vezes a brisa bate, tá ligado? Mas é isso mesmo Não tô preocupado com a minha conta nesse mês Tô comprando pano, gringo, grefi de hora e frente Pinote no espulho, palio e quente Joga na minha face Ouvindo Hugo, John no fone Tô muito lazy Mistura de drugs, mano, eu tô muito crazy Bola mais um cone, bro Você não me ofende Joga na minha cara, bitch Joga na minha face Yeah Essa daqui também não definiu o nome ainda, certo? Essa daqui eu fiz esses dias pra falar a verdade Sentiu uma firmeza nela Deu uma vontade de tá apresentando, entendeu? Pode soltar a batata Nome dessa daqui é 17 por 12 Pouquinho aí da vivência aí de quebrada, certo? Mais ou menos assim que acontece as coisas, né? Aproveitar que hoje é sábado, né? Eu caito no som Bota no carro, fumaça pro alto Parti no bailão, geral da função Já deram o salve falando que hoje vai ter paredão Fui de McDonald's Muito chapado com o skunk do single lá do pato Donald Tô tipo nômade Só de passagem do sul para norte 17 por 12 Caito no som Bota no carro, fumaça pro alto Parti no bailão, geral da função Deram o recado falando que hoje a quebrada tá ruim Fui de McDonald's Muito chapado com o skunk do single lá do pato Donald Tô tipo nômade Só de passagem do sul para norte 17 por 12 Ela que é nossa mas eu não vou dar Se tu quiser vai na boca comprar Não tenho lata, meu, vai procurar Queba, fura, faz sabor, vai falar Aqui do lado, não longe de mim Saca essa porra, meu, não quero gin Eu já falei que só vou tomar whisky Água de coco é pra dar equilíbrio Alatonical Siga a postura, nem vem na emoção Me chamando pra lá Eu já vou de Mandela Sou das antigas Negócios na rua, me viu na viesa Eu sigo na calma Não tenho plé, se é meu plano tá armado É só questão de tempo E eu tá nico Vou dar se meu parceiro não tem herança Eu sou filho do gripe Sou desonando tipo paz e guarulhos Olha mano, que tá disfarçando o bagulho Sem travar na reta, mano Eu te juro Junto com o Zembo logo Eu te furo Noite em Voduta Não conta com a sorte Falou de Glocker Já sei que Airsoft Eu tô no Jota Me busca seu lock Se pisa na área Meu fã não resolve É o Caetano Bota no carro Fumaça pro alto Partindo o bailão Geral da função Já deram salve falando Que hoje vai ter paredão Fui de Mc Donald Muito chapado Com o skunk do Singa Lá do Pato Donald Tô tipo nômade É o Caetano som Bota no carro Fumaça pro alto Partindo o bailão Geral da função Já deram salve falando Que hoje a quebrada Tá com o Fute de Mc Donald Muito chapado Com o skunk do Singa Lá do Pato Donald Tô tipo nômade Só de passagem do Sul Para Norte 17 por 12 É isso família O nome dessa daqui É 17 por 12 Certo? Em breve Eu tô lançando ela também Mais ou menos Nessa picadilha Certo família? DJ Batataquilo Aí nos riscos Muito obrigado aí Pela oportunidade Certo? Tamo junto É isso né pai Bravo Valeu Bravo 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 Bravo